O que é a importância de uma obra, de uma restauração tão importante para a cultura da cidade de Salvador e do Estado de Bahia? A cidade de Salvador é patrimônio mundial. O Brasil assinou junto à Unesco e a toda a humanidade, assinou sua responsabilidade em proteção desse patrimônio. Então, foi uma obra muito difícil, muito complexa, mas o esforço de toda uma equipe grandiosa que conseguiu obter esse resultado. Três anos e oito meses de trabalho, mas que ao fim, a gente tem essa maravilha de volta para ser apreciado por todos os brasileiros e por todos os outros países que vêm nos visitar. E essa obra tem algo diferencial em todo o trabalho do INFAM, sempre pensando não só na restauração, mas também na acessibilidade e na segurança dos nossos monumentos. A gente passou um trauma muito grande com a perda do nosso Museu Nacional, mas as obras que o INFAM vem executando, essa daqui é um exemplo do sistema de segurança dos mais modernos do mundo. Então, a gente tem a garantir que a nossa catedral, o nosso monumento maior, a Igreja Mãe do Brasil, está completamente protegida. O que a gente espera agora é que a população abra o seu coração, proteja esse patrimônio e cuide bastante bem. São várias intervenções, não só na cidade de Salvador, mas também em outras cidades, no Estado da Bahia. Isso é resultado de um programa de muito sucesso que é a UPAQ da Cidade de Olho.